Eu queria te agradecer a todos. Hoje eu estou aqui na figura só de orientadora mesmo, porque eu estou impedida de fazer a presidência da banca pelo fato de estar afastada. E a Edileuza, então, está aqui fazendo esse papel de presidente da banca e irá conduzir, então, todo o processo avaliativo. Te agradeço, Edileuza, por essa colaboração. Não queria ter tirado aí da sua rotina, que eu sei que a agenda também é bem apertada, mas a gente tem que seguir o protocolo da universidade. Eu mal cheguei na linha e já estou dando trabalho, não é, Edileuza? Acabei de trocar de linha. Então, eu gostaria de agradecer aos professores que aceitaram participar dessa avaliação do projeto da Débora. Agradecer principalmente ao professor Altair, que é de fora, lá do PPG Edu, da UPF, que está, inclusive, fazendo um trabalho de supervisor de doutorado de sanduíche da Débora. Então, ele já vem acompanhando a Débora nos grupos de pesquisa, no grupo de pesquisa dele, nos cursos, nas disciplinas, a Débora já vem fazendo um trabalho com o Altair. A gente não tem dúvida, Altair, de que esse envolvimento da Débora com o grupo de vocês tem feito toda a diferença aqui no encaminhamento da pesquisa dela. Então, muito obrigada por estar aqui hoje, muito obrigada por ter aceitado acompanhar a Débora ali na UPF. Muito obrigada também, professor Lúcio. O professor Lúcio é especialista na área de tecnologia da educação. Nós temos duas grandes áreas aqui, filosofia da educação, com esse olhar mais crítico, e um especialista em tecnologia da educação, que já vem acompanhando também a Débora em outros espaços, pelo fato de as áreas serem afins. E agradecer também as meninas que não chegaram ainda do nosso grupo, pedi que participasse, talvez não tenham conseguido entrar ainda, porque a entrada... Tem algumas aqui, né? A Aldenora, Ellen, a Elen, a Sousa Mohani. Foram muitas dificuldades para a gente chegar até aqui hoje, né, Débora? A Débora, ela entrou com uma outra orientadora na linha de estudos comparados, com a qual eu fazia parte. E aí veio a pandemia, ela teve que formar a metade da UNB em relação a... oferecendo cursos, né, de... sobre o mudo. E aí depois eu resolvi trocar de linha, voltar para a minha linha de origem, que era a linha de formação de professores. Daí eu levei o meu combo junto, todas as meninas, inclusive a Débora. Então foram várias... várias confusões aí no meio do caminho, mas a gente conseguiu chegar, né, Débora? Nesse momento aqui que você... que a gente achou que você estava em condições de fazer essa apresentação. E ainda com uma menininha aí, a Natasha, né, que em breve estará entre a gente. Então, passo... Agradeço a todos. Tenho certeza que vai ser uma tarde de muita aprendizagem, né, que não vai se delongar muito. E eu passo, então, a palavra para a professora Edileuza, que vai fazer, então, os encaminhamentos aqui da avaliação. Obrigada, professora Kátia. Boa tarde a todos, boa tarde a todas. É dizer que para... Estou aqui hoje representando também, de certa forma, a linha PDCA, que é a linha Profissão Docente, Currículo e Avaliação, que está sob a minha coordenação e que recebeu com muita alegria, né, a professora Kátia Piccolo e os seus orientandos, agora na nossa linha. Ela retorna para a sua linha de origem. E isso, para nós, é motivo de muita celebração, porque é uma professora que tem um protagonismo, né, e um compromisso muito forte com a formação de professores, com a pós-graduação, com a produção de conhecimento. Então, para nós, é uma alegria. Bom, e eu estou aqui com essa responsabilidade, né, na impossibilidade da professora Kátia em função das normativas da nossa instituição, de que o professor, em licença, qualquer tipo de licença, férias, não pode presidir uma banca por questões, né, que nós já conhecemos, Então, nós faremos aí a banca de qualificação do projeto da nossa querida doutoranda Débora Furtado Barreira, sob a orientação da professora doutora Kátia Piccolo Vieiro Debet, e temos aqui pessoas muito importantes, muito especiais, né, que vão contribuir muito para qualificar ainda mais o projeto da Débora. e aí eu quero inicialmente agradecer, já em nome também do programa, o professor Altair Fávero, que é professor titular e pesquisador da Universidade de Passo Fundo, é professor do corpo docente permanente do mestrado e do doutorado em educação e atua na linha de políticas educacionais. é um pesquisador, né, um professor que desenvolve pesquisas sobre docência na educação superior, formação de professores, políticas para o ensino médio, principalmente nas temáticas do ensino médio, ensino de filosofia, formação docente, políticas educacionais, políticas curriculares para o ensino médio, neoliberalismo e formação de pesquisadores. Ele também coordena o grupo de estudos e pesquisas em educação superior, né, da Universidade, no Rio Grande do Sul, e coordena projetos de pesquisa como docência universitária e políticas educacionais, políticas curriculares para o ensino médio, políticas para o ensino de filosofia e é também pesquisador do Observatório do Ensino Médio do Rio Grande do Sul e da Rede Ensino Médio de Pesquisa. E avaliador de cursos e instituições do INEP desde 2010, tendo realizado até o momento dez avaliações de curso e coordenador de programas de pós-graduação, mestrado e doutorado. Professor, muito obrigada por estar conosco e é um prazer conhecê-lo. Também o nosso querido professor Lúcio Férez, que é do nosso programa de pós-graduação da Faculdade de Educação da URB, é professor associado, as suas áreas de interesse são a aprendizagem colaborativa online, a educação à distância e a estética de interfaces educacionais, ele trabalha com arte, tecnologia, também como coordenador do projeto de pesquisa Capes Proeja Trans e Arte, concluiu em 2016 um pós-doutorado sobre fundamentos teóricos da colaboração online na Universidade de Berlim, e agora, acaba aí de concluir também o outro pós-doutorado, nosso querido professor, e o seu eixo de pesquisa é aprendizagem colaborativa online. Então, professor, obrigada. Débora, nós vamos seguir aquele protocolo, você terá aí até 30 minutos para fazer a sua exposição, eu vou fazendo aqui também, acompanhando o seu tempo, mas você apresenta tranquilamente, nós estamos tranquilos, tranquilas aqui para te ouvir, tá? e aí ao término, nós vamos, após a sua exposição, nós vamos ouvir primeiro o professor Altair, por ser um membro externo, e após a fala dele, a exposição dele, você fará, eu também vou tentar anotar alguns pontos aqui, do professor Altair, e você fará a interlocução com ele. Após essa interlocução, nós passamos para o professor Lúcio Teles, e você também dialoga com ele, e aí, tá? Nós vamos para o desfecho do nosso trabalho de hoje. Então, você está pronta? Podemos começar? Tranquilo, professora. Então, pode iniciar, querida. Tá joia. O trabalho. Obrigada. Boa tarde, eu agradeço a presença de todos aqui nesse momento de aprendizado. Eu quero também agradecer ao Centro de Educação de Distância pelo apoio na realização dessa webconferência. Esse setor ao qual eu sou vinculada aqui na Universidade de Brasília, na qualidade servidora. Também quero agradecer aos membros que compõem aqui a banca, professor Etileuza Fernandes, professor Lúcio Teles, professor Altair Fávero, e quero fazer também um agradecimento ao professor Theo Amiel, que está como examinador suplente. E um agradecimento muito especial à minha orientadora, professora Cátia Piccolo, que me acolheu já com doutorado em andamento e que acreditou em mim e essa energia que ela passa nos move a querer continuar a estudar e ampliar os nossos horizontes. Então, faço esse agradecimento. Bom, a nossa pesquisa é a entrada das Big Techs nas universidades públicas brasileiras, implicações para o projeto formativo. Nós estamos vinculados à linha de estudos, profissão docente, currículo e avaliação, do Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade de Brasília. Segundo os dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio Contínua, no ano de 2018, praticamente 80% dos domicílios brasileiros já utilizavam a internet como um meio de comunicação, entretenimento e informação. Ao contrário das mídias tradicionais, como a TV, o rádio, em que a comunicação, ela acontece de forma vertical e unilateral, com a internet, o sujeito tornou-se o emissor e o receptor ao mesmo tempo. A comunicação, então, ela passa a ser horizontal e multidirecional. E, para além da produção de conexões infinitas de informação, cria-se a cultura do compartilhamento, expressam-se sentimentos, preferências, expõem-se rotinas de vida nas redes online de interação. Mas, à medida que essas plataformas foram ganhando espaço, elas foram se tornando muito populares e começaram a atrair os olhos do mercado financeiro. Por isso que, em meados dos anos 2000, plataformas como YouTube, LinkedIn, Facebook, Porput, surgiram, começaram a proporcionar múltiplas e mais variadas conexões virtuais entre diversos usuários da internet. O desempenho dessas plataformas se tornou tão exitoso que, para nós termos uma noção, somente no primeiro trimestre de 2021, a plataforma Facebook, apenas com a sua área de publicidade, conseguiu arrecadar mais de 25 bilhões de dólares. O professor Amadeu, Sérgio Amadeu Silveira, da Universidade Federal do ABC, ele é um grande estudioso dessas plataformas virtuais de sociabilidade e ele sinaliza que essas plataformas cresceram ainda mais à medida que foram desenvolvendo bancos de dados com a informação dos usuários. E esses dados, eles serviriam de amostras para pesquisas de empresas de marketing alcançarem com precisão aqueles potenciais consumidores. Na visão do professor Silveira, as plataformas, elas se alimentam de dados pessoais que são tratados e vendidos em amostras com a finalidade de interferir, organizar o consumo e a prática dos seus clientes. Dessa maneira, os dados pessoais deixados nessas redes de interação se tornam a nova mercadoria da economia informacional. Para a pesquisadora norte-americana Solxana Zubolfi, o capitalismo no século XXI ganha uma nova configuração na qual a experiência humana é a matéria-prima de práticas comerciais baseadas na extração, previsão e vendas. Então, ao adotarmos essa visão desenvolvida por Zubolfi, significa que o nosso posicionamento parte da compreensão da existência de uma sociedade pós-industrial que passa por uma mutação do capitalismo informacional para uma nova versão em que o ser humano é a matéria-prima gratuita das mercadorias, ou seja, o capitalismo de vigilância. Tem também outros autores como Nick Snickers, Victor Maia, Nick Cogre e Ulisses Merrias que também fazem essa mesma observação que a Zubolfi dessas modificações na forma de atuação do capitalismo e o definem como capitalismo de plataforma, capitalismo de dados ou neocolonialismo de dados. Mas aqui no nosso estudo vamos adotar o conceito desenvolvido por Zubolfi que é o capitalismo de vigilância, o qual ele aponta para a existência de uma nova lógica de acumulação que interfere diretamente na constituição da subjetividade e do futuro humano. A análise dos excessos de dados comportamentais dos usuários que ele deixa na internet o que a Zubolfi denomina como superávit comportamental ele torna a base para produtos de predição produtos de venda futura a serem vendidos pelas empresas que precisam divulgar suas mercadorias no mundo digital. Ou seja, nossos pensamentos preferências dúvidas alegrias todas essas nossas emoções que expomos aqui na rede mundial de computadores eles se tornam ativos a serem comercializados sem a nossa autorização embora sempre nós concordemos ou nos obrigamos a concordar com termos de contratos de e-mail e termos de uso de sites. Mas aqui cabe nos perguntar quais serão as consequências dessas nossas experiências pessoais se tornarem matéria-prima para que empresas possam lucrar. E aqui nós trazemos também um outro destaque feito pela Zubolfi quando ela nos aponta que ao abordar a questão da criação do capitalismo de vigilância como invenção ele é tratado ele na verdade ele deve ser tratado como uma invenção humana e não como resultado do uso de tecnologias digitais. E por que a Zubolfi nos mostra isso? Porque o capitalismo e nessa nova configuração assim como nas demais ele foi desenvolvido com intencionalidade por um determinado grupo de pessoas em um dado tempo em um lugar específico. E na visão da Solchana Zubolfi o início dos anos 2000 é que dá origem a essa nova configuração do capitalismo. E as grandes corporações tecnológicas as big techs são elas que são as grandes detentoras desse novo capital. Por isso empresas como Google, Apple, Facebook, Amazon e Microsoft que formam esse acrônimo GAFAM assim como as chinesas Baidu, Alibaba, Tencent e Xiaomi elas são responsáveis por movimentar um mercado financeiro que anualmente chega à cifra dos trilhões de dólares. A jornalista do jornal The Economist Eve Smith ela acrescentou um outro acrônimo que é o BAD Big Anticompetitive Addictive and Destructive to Democracy. Ou seja, são empresas grandes, anticoncorrenciais, geradoras de dependência tecnológica e destruidoras da democracia. dessas empresas que compõem o GAFAM nós trazemos aqui destaque para duas que é a Microsoft e a Google justamente por elas terem criado em seus setores ambientes específicos para lidar com o campo educacional. A Microsoft com a Microsoft Educação e a Google com o Google for Education e a esfera de atuação dessas empresas que num primeiro momento aparentava alcançar apenas a vida pessoal ela começa a ganhar espaço dentro de todos os governos os governos veem nessas empresas uma oportunidade de resolução dos seus problemas sociais e com um gasto mínimo afinal de contas muitos dos serviços ofertados por essas empresas são gratuitos e aqui o destaque que nós fazemos é desses projetos que já estão em vigor ou estiveram em vigor por essas empresas na área de educação aqui no Brasil especialmente a Microsoft no início dos anos 2000 mais precisamente em 2003 ela inicia o programa parceiros da aprendizagem em que professores de escolas públicas de nível fundamental e ensino médio assim como alguns estudantes poderiam ter acesso a capacitações para os serviços da Microsoft por exemplo saber usar Word Excel PowerPoint o programa de compartilhamento de código foi uma iniciativa também da Microsoft em que universidades poderiam ter acesso ao código fonte dos programas da Microsoft para que eles pudessem conhecer esse tipo de programa mas também não poderiam alterá-los nem distribuí-los o Instituto Microsoft Research FAPESP foi uma iniciativa da Microsoft junto com a entidade FAPESP de fomento lá do estado de São Paulo em que foi possibilitado a abertura de vários editais para que universidades desenvolvessem pesquisas nas áreas de tecnologia e recentemente a partir de 2016 a Microsoft se aproxima ainda mais com o governo federal brasileiro para a oferta dos seus serviços a toda a área da esfera federal assim como também ela consegue chegar em diversas universidades públicas já a Google parecido com a Microsoft inicia também sua empreitada no início dos anos 2000 com a criação da sua área Google for Education trazendo aqui para o Brasil a escola de referência Google por volta de 2009 em que escolas particulares podem ter acesso às capacitações da Google para o uso dos seus serviços assim como também há uma aproximação no ano de 2019 com a União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação em que a Google juntamente com essa união propõe realizar uma pesquisa de âmbito nacional para saber o nível de tecnologias utilizado nas escolas públicas de vários municípios brasileiros de acordo com a Undine o resultado dessa pesquisa vai possibilitar subsidiar políticas públicas para o desenvolvimento da área de tecnologia na educação e por fim as parcerias que a Google realiza com escolas e universidades públicas e isso a gente observa com mais ênfase a partir do ano de 2016 tem uma pesquisadora chamada Michelle Prazeres que ela faz um estudo especificamente sobre os programas de capacitação da Microsoft que foram iniciados no início dos anos 2000 e para ela esses programas sinalizam que alunos e professores submetidos a eles acabam por formar um exército de multiplicadores dos produtos e valores das empresas nós não temos dúvida que os aplicativos dessas empresas são dotados de uma aura de inovação e de praticidade que conecta facilmente a vida das pessoas quem já não ouviu a expressão de que é o Google que toma conta da minha vida e não é à toa que no contexto da pandemia da Covid-19 escolas e universidades públicas aderiram prontamente aos serviços ou da Google ou da Microsoft para a realização do ensino remoto mas cabe ressaltar que já vem tendo uma pesquisa principalmente desde 2014 2015 em que os professores Theo Amiel aqui da Universidade de Brasília com os professores Henrique Par e Leonardo Cruz sobre a presença da Google e da Microsoft na educação pública em especial eles desenvolveram um estudo sobre a entrada dessas corporações nas universidades e nessa investigação eles constataram que 80% das universidades estaduais e 22% das universidades federais possuíam acordos com alguma dessas corporações ou seja os e-mails institucionais os arquivos gerados por essas empresas por essas universidades agora estariam sendo hospedados em servidores de empresas internacionais privadas cada vez mais nós vamos observando o privado se apropriando do espaço público e esse fenômeno da crescente expansão do poder dessas empresas tecnológicas na sociedade atual ele tem sido observado por diversos pesquisadores nacionais e internacionais de várias áreas do conhecimento como tem sido os estudos da pesquisadora holandesa Josefante Gic da professora da Universidade de Oxford Carissa Beliz e dos professores brasileiros Theo Amiel Sérgio Amadeu Henrique Parra e Leonardo Cruz voltando aos olhos para essas investigações e de maneira mais atenta as pesquisas que fazem essa relação das grandes corporações tecnológicas com o campo da educação é que começamos a desenhar o nosso problema de pesquisa por isso realizamos esse estado do conhecimento a partir das publicações disponíveis no portal da Capes e na base Scopus durante esse período de 2015 a 2021 utilizando-se dos descritores governamentalidade algorítmica servidão maquínica datificação e plataformização o resultado inicial desse mapeamento foram 82 artigos do portal de periódicos da Capes e 229 artigos da base Scopus nesse mapeamento nós fazemos destaque desses três pontos que foram bem recorrentes na leitura dessas publicações o primeiro ponto trata do crescimento das relações entre grandes corporações tecnológicas e instituições públicas de ensino os autores eles demonstram que as instituições educacionais eles deveriam ter uma preocupação ao realizar acordos para o uso de ferramentas de empresas como a Google e a Microsoft uma vez que essas empresas elas têm seus modelos de negócios baseados na coleta e no tratamento de dados pessoais já outro ponto que destacamos o sistema da governamentalidade algorítmica conceito esse desenvolvido pela filósofa Antoine ela mostra que é um sistema que cada vez mais o governo ele vai se deixando ser gerido por sistemas algorítmicos ao invés de normas e legislações e dentro desse sistema que o sociólogo Maurício Lazzarato ele postula sobre o conceito de servidão maquínica em que se retrata o ser humano o ser humano ele é enquadrado como se fosse uma peça de uma grande máquina na qual ele não tem poder de intervenção para o autor trata-se de um sistema homens máquinas no qual a subjetividade é totalmente perdida outro ponto que destacamos também aqui no nosso estado do conhecimento é o conceito de plataformização da educação pública e aqui tem uma vasta literatura em que esses esses foram alguns dos grandes autores que nós encontramos e que é um fenômeno que a pesquisadora Wandjik ele mostra que isso se deve à ausência de baixo investimento de recursos públicos para o desenvolvimento de tecnologias públicas nacionais a plataformização da educação pública nada mais é que é a permissão da entrada de plataformas proprietárias nas instituições públicas em suma então as pesquisas apresentam uma preocupação crescente sobre o futuro da sociedade cada vez mais dominado por grandes empresas tecnológicas que tem seus modelos de negócio a prática do monitoramento e da coleta de dados a formação humana está em jogo quando a subjetividade se vê reduzida a interações algorítmicas que definiam que deve ser visto lido e ouvido e assim desenhamos o seguinte problema de pesquisa nós só fizemos uma pequena alteração aqui na redação desse problema foi uma conversa bem recente que professora Kati e eu tivemos foi apenas uma breve modificação e o problema de pesquisa se apresenta como as grandes corporações tecnológicas podem influenciar no projeto formativo da universidade pública brasileira os objetivos contextualizar o cenário político e social vivenciado pelas universidades federais brasileiras compreender os motivos pelos quais as universidades adotaram o uso dos serviços da Google da Microsoft em suas ações de ensino analisar as ações empreendidas por cada universidade para divulgação e a disseminação do uso dos aplicativos dessas corporações em sua comunidade universitária e discutir as implicações das grandes corporações tecnológicas no projeto formativo da universidade pública brasileira o nosso referencial teórico para alcançarmos esses objetivos e o nosso problema de pesquisa começa com uma base bem sólida nas leituras de Maurício Lazzarato sociólogo italiano em que ele traz críticas às severas consequências da tecnologia no capitalismo contemporâneo o qual tem destruído a subjetividade e criado a possibilidade de existência de apenas um único mundo sem alternativas dialogando com Lazzarato trazemos também as considerações de Antonietto Pobroa e Thomas Berns em que no seu conceito de governamentalidade algorítmica é a hipótese de um governo do mundo social que se baseia no processamento algoritmo de grande volume de dados ou big data e não em políticas leis e normas sociais juntamente com o professor Pedro Gergen e a pesquisadora José Vandjic eles vão trazer também essa questão da educação como um bem público e por fim com as considerações da filósofa norte-americana Martha Nussbaum que ela nos aponta caminhos para a necessidade de construir as bases para um projeto universitário em torno da perspectiva da formação humana integral caminhando aqui para o nosso caminho metodológico essa é uma pesquisa de natureza hermenêutica reconstrutiva por termos a compreensão que o objeto é entendido não como algo a ser conhecido mas como referência necessária ao entendimento com o outro assim em busca dos esclarecimentos sobre o problema a ser compreendido foram selecionadas cinco universidades federais que aderirão aos serviços da Google ou da Microsoft para isso nós utilizamos dois critérios de seleção localização por região brasileira e acordo com a Microsoft e por que escolhemos esse critério no levantamento realizado pelo observatório educação vigiada que é uma iniciativa de pesquisadores e organizações civis foi constatado que 72% das instituições de educação superior pública brasileiras optaram pelo uso dos serviços da Google e apenas 8% para o uso dos serviços da Microsoft mas no que se refere às regiões brasileiras que não possuíam acordo com a Microsoft ou seja que ia ser a grande maioria das regiões selecionamos as universidades com mais de 30 mil estudantes e que essas universidades tivessem um maior registro de cursos para o uso dos aplicativos da Google mas esses cursos eles deveriam ser ofertados pelos setores de educação à distância ou pelo setor de gestão de pessoas da universidade essa escolha ela deve-se ao fato de que são esses setores os responsáveis institucionais geralmente pela formação de docentes e técnicos administrativos e nós baseamos na situação em que o maior quantitativo de cursos voltados para o uso dos aplicativos da Google por exemplo significaria um maior dispêndio para o uso de um recurso oriundo de uma empresa privada com base então na definição desses critérios delineou-se o seguinte objeto de estudo a Universidade de Brasília a Universidade Federal do Amazonas a Federal de Pernambuco a Universidade Federal de São Paulo e a Universidade Federal do Paraná com a finalidade de contextualizarmos o cenário vivenciado por essas instituições será realizada uma análise documental e uma entrevista sem estruturada com os gestores das áreas de tecnologia de informação e de educação à distância dessas universidades e em relação aos cuidados éticos da pesquisa nós previmos a realização de uma autodeclaração de princípios e de procedimentos éticos caminhando já para o fim dessa nossa apresentação a gente faz aqui uma breve amostra do nosso cenário da pesquisa o que nós observamos até o momento é que existe uma agenda de influência das big techs em vários setores da sociedade inclusive o educacional para termos uma ideia a empreitada da Google para alcançar a área educacional ela inicia no início dos anos 2000 mais precisamente em 2006 com o desenvolvimento de parcerias com universidades norte-americanas sendo que a primeira delas foi a Arizona State University e após vários casos de sucesso da Google e universidades norte-americanas ela decide ampliar o seu poder entrando na educação básica e para termos uma noção da dimensão como é que isso aconteceu no ano de 2017 mais da metade dos estudantes de nível fundamental e médio o que é aproximadamente 30 milhões de estudantes já usavam os aplicativos da Google nas atividades escolares a respeito dessa problemática os autores Mahoney e Garrison eles fazem um alerta sobre a presença dessas empresas tecnológicas que trazem a proposta de um ensino personalizado para escolas básicas principalmente dos Estados Unidos os autores eles já apontam para a existência de uma agenda de críticas em relação à entrada dessas corporações que não está sendo até o momento considerada pelas autoridades governamentais segundo eles essa é uma forma de privatização da educação pública norte-americana que posiciona a educação a uma racionalidade técnica voltada para o desenvolvimento do capital humano trazendo uma concepção muito estreita de aprendizagem no qual essa concepção ela permite que apenas se adquirem competências técnicas sem vinculação com uma formação humana plural e ampla o cenário semelhante vamos observar que vai acontecer no Brasil anos mas a frente em especial com o surgimento do ensino remoto emergencial provocado pela covid-19 no levantamento realizado pelo observatório educação vigiada foram analisadas a partir de 2016 144 instituições públicas sendo que 62 delas eram universidades federais e desse quantitativo foi verificado que 39 dessas universidades aderiram aos serviços da Google e da Microsoft no caso do nosso objeto de estudo a UNP e a Federal do Paraná aderiram ao acordo com a Microsoft a Federal de São Paulo Federal de Pernambuco e Federal do Amazonas preferiram os serviços da Google essas parcerias a gente percebe que muitas delas foram realizadas antes da pandemia a Unifesp por exemplo ela inicia sua parceria com a Google no ano de 2016 e a universidade justificou a época que ter aderido aos serviços da Google era justamente porque não havia uma padronização das contas institucionais de e-mail e que o servidor da universidade não conseguiria manter essas contas então já que existiam esses serviços gratuitos da Google era mais fácil aderir a ela a Federal de Pernambuco alegou que aderir aos serviços da Google seria a solução mais adequada para oferecer um ambiente digital seguro e com amplo acesso de armazenamento já a Federal do Amazonas ela apresenta na fala de alguns de seus gestores que a formação docente para o uso dos aplicativos da Google pode ser considerada como uma ação que atende a meta do plano de desenvolvimento institucional que quando aborda a questão da reestruturação da política de formação de professores daquela universidade outro ponto que nós destacamos é a Universidade de Brasília e a Federal de Paraná que são universidades que tem uma grande referência no desenvolvimento de soluções tecnológicas baseadas em software livre a UNB para termos uma noção ela foi a primeira universidade pública brasileira a aderir ao ambiente virtual esse ambiente foi instituído no ano de 2004 no qual cursos de graduação poderiam ter acesso a esse ambiente para desenvolver as suas atividades já a Federal do Paraná além de possuir um centro de desenvolvimento de tecnologias em software livre ele é uma grande referência também no uso e na aplicação de políticas de práticas educacionais abertas e essas práticas elas estão perfeitamente alinhadas à ética do software livre ao nos deparar com esse cenário algumas questões foram surgindo qual será o comportamento da gestão depois dessa experiência intensa de uso de tecnologias no ensino e nas atividades administrativas vivenciadas por sua comunidade universitária a presença das corporações internacionais tecnológicas será afirmada como uma solução limitada gratuita e que gera economia para os desafios tecnológicos enfrentados pelas instituições ou essa experiência serviu para pensarmos em soluções tecnológicas nacionais desenvolvidas pelas próprias universidades com adequado apoio governamental e para seguirmos com essa investigação nossa proposta é organizar a tese em cinco capítulos sendo que o primeiro que ainda está em construção foi apresentado quando nós discorremos sobre as bases econômicas para a atuação das big techs no capítulo no capítulo 2 a nossa ideia é discutir a formação humana na sociedade digital a partir das leituras de Lazzarato no capítulo 3 pensamos em argumentar a respeito do papel da universidade na formação e o contexto político e social vivenciado por essas instituições no capítulo 4 vamos apresentar os dados empíricos acerca da entrada das grandes corporações tecnológicas nas universidades federais objetos do nosso estudo e por fim no capítulo 5 nosso objetivo é debater as implicações dessas corporações para o projeto formativo na universidade pública brasileira essas foram são as referências que nós apresentamos aqui e que também compõem o nosso estudo e agradecemos a atenção de todos e ficamos abertos as considerações Obrigada Débora foi bem pontual agora dá uma respirada muito bem podemos então começar Débora se você quiser ir anotando os pontos eu vou então pedir passar a palavra ao professor Altair Fávero para que ele possa fazer a sua análise apresentar o seu olhar sobre o seu trabalho por favor professor tudo bem então primeiramente boa tarde oficial agora saudar aí de modo especial a Débora pela brilhante apresentação saudar a Edileuza que coordena essa sessão agradecer o convite que a Kátia e a Débora me fizeram de fazer parte dessa banca saudar também o Lúcio Teles que a gente está se conhecendo hoje mesmo que de forma virtual e saudar os demais que estão também acompanhando essa solididade pública de qualificação de tese eu organizei a minha participação aqui na banca vou tentar ser bastante objetivo eu perguntei para a Kátia como é que era a tradição do programa então boa parte das considerações que eu vou apresentar aqui já estão marcadas no próprio texto que depois vou enviar o arquivo para a Débora e para a Kátia até para facilitar e também para não me estender demais aqui na minha participação e eu organizei a minha intervenção aqui nessa solenidade em três momentos primeiramente eu gostaria de fazer alguns registros que eu chamo de pano de fundo o de referencial de pressupostos que estão presentes nessa pesquisa que a Débora está nos apresentando depois algumas coisas mais gerais sobre o texto de qualificação e por fim então algumas observações pontuais passando por esse texto que nos é apresentado e também algumas sugestões na sequência da pesquisa então é mais ou menos assim que eu vou organizar a minha participação e eu considero importantes esses registros iniciais até porque por isso que eu chamo de pano de fundo ou de pressupostos subjacentes ao trabalho da Débora porque cada um de nós sempre fala a partir de um lugar a partir de um lugar então já queria dizer de antemão que fiquei muito muito feliz pelo convite porque me instigou a ler e conhecer autores e temáticas que eu ainda não tinha lido por exemplo mas ao mesmo tempo me fez perceber coisas que há muito tempo veio estudando e esse olhar da Débora sobre me ajudou a compreender coisas que talvez eu não compreenderia sem a leitura desse trabalho e o primeiro registro é justamente isso um pouco a ideia de que a pesquisa eu chamaria de a pesquisa como excedente de visão pesquisa como excedente de visão e aqui eu tomo emprestado uma ideia do Bakhtin que é a ideia de exotopia o Bakhtin que é muito estudado na linguística mas quando ele vai falar da exotopia ele fala que há uma limitação intransponível do meu olhar que só o outro pode preencher então eu vejo que o momento de banco sempre é um pouco esse excedente de visão então tanto nós que estamos na condição de avaliadores da banca quanto a própria orientadora a autora da pesquisa que é a Débora sempre deve olhar um pouco as nossas considerações como esse excedente de visão esse outro olhar ou aquilo que o Bakhtin chama de que o meu olhar tem certas limitações intransponíveis que só podem ser preenchidas pelo outro e aqui eu já faria um adendo à abordagem metodológica do trabalho da Débora e eu gostei muito de ver aí talvez até pela influência da orientadora a ideia da hermenêutica como abordagem de análise da problemática o segundo registro eu chamaria da ideia da pesquisa também como espaço e tempo de resistência e de proposição eu falo isso de forma proposital porque nós vivemos um momento muito conturbado e acho que inclusive o trabalho da Débora nos situa nesse cenário que é um cenário ao mesmo tempo de desmonte de políticas públicas importantes que aconteceram nas últimas décadas é um cenário de profunda perseguição às instituições públicas democráticas é um cenário em que a própria ideia de ciência está sendo ameaçada e eu vejo a pesquisa e de modo especial a pós-graduação como um espaço de resistência mas não só de resistência mas também de proposição porque eu acho que isso a história nos mostra que momentos cruciais como os que a gente está vivendo já existiram em outras épocas e que esses momentos foram superados porque houveram pessoas que tiveram a capacidade de resistir e ao mesmo tempo propor saídas para isso que a gente se encontra né e eu gostei muito de ver durante o texto e aqui na apresentação também foi apresentado a ideia que nós não podemos compreender o cenário e tudo que está acontecendo e mesmo especificamente sobre isso que está apresentado aí no projeto de tese como algo simplesmente naturalizado como algo que simplesmente tem de ser assim e não tem não tem outra forma né porque do contrário a gente é simplesmente engolido por tudo isso que está acontecendo né então eu considero que a pesquisa ela é esse espaço e tempo de resistência e de proposições e por isso que ela precisa ser defendida precisa por isso que ela precisa ser protegida por isso que ela precisa ser incentivada o terceiro registro eu chamaria a ideia da pesquisa como também espaço e tempo de pensar o contraditório né eu tenho a certeza que talvez muitos poderiam olhar para o trabalho da Débora e dizer que é um trabalho meio do contra né principalmente que é muito entusiasta das tecnologias nós temos inclusive um colega aqui da universidade que ele sempre foi muito foi muito entusiasta das tecnologias né inclusive ele achava que a solução da educação seria abraçar irrestritamente as tecnologias e conversando com ele uns dias atrás ele ele diz bah eu estou com saudade de voltar para a sala de aula né eu quero eu quero aula presencial eu não aguento mais eu não aguento mais aula remota né ou seja aquele que sempre defendeu que nós estávamos muito atrasados nós colegas estávamos muito atrasados com a ideia da aula presencial agora depois de dois anos de pandemia é o primeiro a reclamar que tem que voltar a aula presencial né então com isso eu quero dizer que o contraditório sempre é importante né sempre é importante e por fim para não me alongar nesses registros iniciais e que está como pano de fundo daquilo que está posto aí enquanto projeto de tese é como como se articula essa relação entre público e privado né parece que é esse é o grande dilema do século não que seja uma coisa de agora mas que agora a gente vive de forma muito dramática né por incrível que pareça aqueles que mais que mais criticam o Estado que mais querem a destruição do Estado são aqueles que vivem do Estado né vivem do Estado se alimentam do Estado né e e e e e constrói suas vidas a partir do Estado né falo por exemplo de políticos né falo de servidores públicos falo de pessoas que se beneficiam dos serviços do Estado mas ao mesmo tempo querem o fim do Estado eu estou orientando uma dissertação sobre o empreendedorismo né e acho que a Kátia e a Débora também participaram do nosso encontro presencial elas virtualmente né naquela tarde de sexta-feira que teve a mesa com o professor Ângel e o professor Telmo e o Ângel justamente chamava trazia a Mazzucato né a Mariana sobre essa ideia do Estado empreendedor né porque hoje os empreendedores que tem por aí de de Cartola são aqueles que na verdade o nome correto não seria empreendedores são parasitas parasitas porque grande parte inclusive disso que está citado aqui né como como os gurus do empreendedorismo se serviram do Estado para fazer seu 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 crescimento como bem citava o professor Ângelo do Stephen Jobs por exemplo né e no nosso programa nós temos estudado muito já faz acho que uns 5, 6 anos os dois autores franceses né o Pierre Dardot e o Christian Laval e esses dois autores que tem uma penetração bem interessante no Brasil eu ex-orientando do doutorado escrevemos recentemente um artigo que saiu publicado na Unicinos em que a gente faz um inventário desses dois autores nos periódicos no Brasil depois inclusive posso passar o link do artigo para Débora e para Cátia mas esses dois autores escrevem uma obra no final dos anos 90 início de 2000 e saiu publicado no Brasil pela Boitento chamado A Nova Razão do Mundo e eles colocam nessa obra fazendo uma análise cuidadosa do neoliberalismo dizendo que o neoliberalismo não é simplesmente um sistema econômico ou um regime político etc mas é uma nova racionalidade é uma racionalidade que está se instaurando e precisa se instaurar primordialmente na educação porque a ideia de forjar as mentes por assim dizer então eu considero que aqui está um pano de fundo da própria tese projeto de tese da Débora quando essas grandes corporações elas tomam conta principalmente das universidades públicas quer dizer principalmente elas têm interesse sobre a maneira das universidades públicas então essa suposta gratuidade essa suposta atitude de bom samaritano com as instituições a todo um jogo perverso de dominação por isso que está muito bem inventariado aqui por esse início então eu queria com esses registros iniciais marcar uma certa posição e já ir direto às considerações gerais do trabalho eu considero então uma temática relevante potente fundamental não só para a educação mas também para o estado de direito né e também para a democracia e principalmente para a educação pública né eu vejo que o trabalho da Débora vem prestar um grande serviço para a gente entender é todo esse cenário que não é só um cenário brasileiro é um cenário mundial né para quem tem acompanhado o processo de Bolonha por exemplo na Europa tem acompanhado também a situação das universidades americanas muito bem inventariado pela Marta Nusbo como foi referido aqui tem acompanhado a situação das universidades de outros países da América Latina compreende esse cenário diríamos assim complicado de desmonte do espaço público da produção de conhecimento e que está sendo apropriado pelas grandes corporações né é outro ponto geral que eu gostaria já de considerar é o referencial teórico potente bem articulado né eu gostei muito de percorrer as as diversas sessões que compõem esse projeto de de tese destaco também a metodologia bem definida o e quando falo metodologia bem definida são tanto o método né o método escolhido que na minha avaliação ele é adequado adequado por aquilo que o trabalho se propõe a fazer e também os procedimentos que já estão anunciados né os instrumentos de pesquisa e assim por diante a delimitação também considero que foi bem feita eu acho que o fato de escolher cinco instituições uma de cada região né três delas que fizeram um contrato com a Google e duas com a Microsoft acho que é adequado né porque eu acho que nos dá um panorama muito interessante do objeto de estudo que a Débora gostaria de desenvolver é sem contar né que é um texto bem escrito né bem escrito agradável de ser lido então queria te parabenizar Débora por por nos dar esse presente desse projeto de tese tá é indo para os distintos as distintas sessões que compõem o texto eu 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 considero assim que a introdução está bem estruturada é gostei muito da da forma como você fez aquilo que você chama de estado do conhecimento né mapeando um pouco quais são os artigos né que tratam sobre isso é depois eu tenho algumas sugestões de algumas bibliografias que não estão publicadas em periódicos mas acho que talvez iria agregar o teu trabalho mesmo eu não sendo especificamente pesquisador desse campo mas me interessou muito até eu tinha já um esboço do primeiro artigo que eu não consegui desenvolver talvez a gente possa depois trocar umas figurinhas e produzir um artigo nessa direção porque eu me acerquei de uma bibliografia também sobre isso eu vou eu vou considerando e dando algumas sugestões depois uma parte dessas sugestões já estão no texto mas aqui eu só queria aproveitar esse espaço da banca para ir colocando lá na página 19 quando você fala do sistema de governabilidade e algaritma né que permite a a desconstrução da subjetividade você vai falar dos filósofos creio que caberia aí uma nota de rodapé para informar o autor quem são esses filósofos né etc até para que eles não sejam autores estranhos dentro do teu texto achei achei interessante essa abordagem ou melhor trazer o Maurício Lazzarotto Lazzarato com esse conceito de servidão maquínica né eu imediatamente me reportei também a um outro conceito que não é um conceito contemporâneo mas que foi reapropriado contemporaneamente que é a ideia de servidão voluntária né o Boité né que inclusive tem um belo prefácio eu comprei no México esse livro tem um belo prefácio inclusive da Marilena Chauiz sobre a servidão voluntária mas um autor que tem se debruçado sobre isso foi o Ricardo Antunes ele tem uma obra chamada servidão voluntária acho que aí também valeria a pena mencionar no texto até fazendo aproximações e distinções desse conceito que acredito que é um conceito extremamente potente porque é justamente essa ideia de que você voluntariamente entrega seus dados né você voluntariamente no caso o o o Ricardo Antunes trabalha trabalha muito na dimensão do conceito de trabalho né trabalho precarizado trabalho conceito de uberização etc etc no caso aqui seria interessante fazer essa aproximação com a ideia da servidão química que o que o Lazarato coloca mostrando justamente que as pessoas através dos aplicativos eles eles oferecem espontaneamente é uma servidão voluntária por assim dizer daquilo que é apresentado então aquilo que a gente aparece que que essas grandes corporações estão nos prestando um serviço na verdade é nós que estamos gratuitamente voluntariamente entregando todos os nossos dados por assim dizer acho que tem um elemento importante também que está posto aí da 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 e aí na página 20 você coloca uma expressão que eu gostaria de problematizá-la no sentido de que ela vai ser uma ideia força importante quando você vai construir a tua a tua proposição de tese e quando você fala em tese tese em tempos como os nossos não se requer uma originalidade mas se quer uma posição a defesa de uma posição e acho que aí na página 20 você tem você tem um indício uma ideia força de tese quando você fala do resgate urgente de uma formação humana integral me parece que essa ideia ela precisa ser melhor burilada ela precisa ser melhor explicitada o que que se entende e pergunto mais eu sei que lá você citou alguns autores né inclusive citou Pedro Guedes no Cláudio Dal Bosco etc mas eu me parece que seria importante avaliar se esse termo não é um termo demasiadamente gelatinoso para dar conta daquilo que você gostaria de colocar levanto isso por duas razões em primeiro lugar porque eu vi que no teu trabalho aqui na tua apresentação também você traz a Marta Nussbaum por exemplo né e a Marta Nussbaum em várias obras a gente trabalhou todo aquele curso que vocês participaram também ano passado tem o livro que a gente se debruçou em cima de várias obras e eu sei que vocês também estudam a Marta Nussbaum ela de fato faz uma defesa das humanidades sim ela faz uma defesa das humanidades na formação universitária né inclusive o manifesto que é talvez o mais conhecido da Marta Nussbaum que é sem fins lucrativos né o subtítulo vai ser vai falar justamente porque porque a 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 própria Marta ela trabalha com a a ideia de de capacidade né ela é que é muito diferente de competências por exemplo né não vamos confundir capacidades na abordagem da 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 Nussbaum com competência que está nos nossos documentos legais né BNCC na reforma do ensino médio e tudo aquilo que que se construiu no Brasil aí nos últimos anos principalmente então o que eu levanto aqui como uma sugestão e aí depois vocês analisem se essa ideia de de formação humana integral ela não precisaria ser melhor constituída enquanto um conceito mais potente né como proposição de tese talvez a própria ideia de capacidades da marca Nussbaum poderia trazer algum algumas ideias potentes nessa direção com isso eu não quero dizer que se retire a ideia de formação humana integral eu só coloco que talvez essa ideia precisaria ser melhor complementada até para ela não ser confundida com alguma coisa que se faz aqui nas escolas de ensino médio por exemplo a ideia de escola de tempo integral ou coisa parecida que também é um termo bem gelatinoso diga-se de passado achei também bem importante aquela distinção que é feita naquela perspectiva da sociedade disciplinar da sociedade de controle que o Lazarato trabalha e aquela distinção entre a modelagem do corpo e a modelagem do cérebro que está aí na página 23 os filósofos que vocês citam inclusive eu fui conferir eu já tinha lido só que eu não tinha lido aquele artigo que vocês citaram que é o acho que é ela Antoniette Rovroy e Thomas Berth eles têm acredito que seja o mesmo texto porque eu não consegui cotejar os dois mas os títulos são iguais está num livro que depois gostaria de indicar que saiu pela Boitema mas eu não quero citar esse artigo como outros artigos que estão nesse mesmo livro porque é uma coletânea mas logo na sequência eu vou indicar sobre isso já falei do percurso metodológico acho que há muita clareza principalmente quando vocês justificam lá na página 25 sobre a natureza hermenêutica reconstrutiva da pesquisa há uma boa justificativa da escolha dos objetos de estudo sobre a questão dos cuidados éticos para mim está bem definido porque sempre é um estresse passar pelo comitê de ética essa semana passada mesmo eu participei de um grupo de pesquisa interinstitucional e o procedimento que o grupo decidiu foi exatamente esse mesmo que vocês colocaram a partir daquilo que está lá no Mainart acho que isso facilita um monte e ele tem às vezes mais validade do que fazer todo aquele procedimento formal dos comitês de ética então na minha avaliação está muito bem posto indo para o capítulo 1 acho que é um elemento importantíssimo que está posto lá na página na página 29 quando você fala da simbiose entre governo e big tech para mim isso aí tem muito a ver com a ideia da racionalidade neoliberal do Dardu e do Laval essa simbiose então eu acho que foi bacana também gostei de ver aí trazer o conceito de sociedade pós-industrial do Daniel Bell quando ele fala justamente do poder centralizado a forma como você foi construindo reconstruindo esses autores mas ao mesmo tempo contrapondo as posições achei muito bem só consegue fazer isso quem está dominando super bem aquilo que está falando então quero te parabenizar Débora e Kátia por essa clareza no texto o próprio conceito de trabalho imaterial lá na página 32 está bem contextualizado bem referido acho potente aquela ideia que está lá na página 34 quando você coloca que encontramos-nos em tempo de vida global em que é quase impossível distinguir entre tempo produtivo e tempo de lazer acho que essa é a grande contradição posta pela sociedade informatizada acho que a pandemia nos mostrou isso em maior ou menor medida todos nós estamos metidos nisso a gente não consegue mais distinguir trabalho trabalho de lazer eu me dei conta esses dias que a gente não trabalha mais de segunda a sexta trabalha de domingo a domingo e isso é terrível terrível do ponto de vista até da saúde mental da saúde física do trabalhador acho também interessante a ideia do Marcos Dantas lá na página 35 o conceito de mais valia 2.0 e sobre a ideia do capitalismo de vigilância eu só estou trazendo uma ideia aqui para adicionar essa ideia do capitalismo de vigilância um sociólogo que certamente vocês conhecem mas que talvez poderia agregar algumas coisas que é o Bauman o Zygmunt Bauman o Zygmunt Bauman tem um livro chamado Vigilância Líquida né Vigilância Líquida que na verdade é uma longa entrevista um longo diálogo que ele faz com o David Lyon e me parece assim que algumas partes aqui do Bauman poderia adensar essa discussão do capitalismo de vigilância né porque ele justamente vai tocar nesse aspecto né quando ele vai falar da vigilância líquida ele vai ele vai justamente mostrar um pouco esse dilema da sociedade contemporânea nunca nunca fomos tão vigiados né aquilo que se que é que é a grande contradição contemporânea né que ao mesmo tempo que nós temos uma certa sensação de segurança porque daí agora todas as nossas ruas estão com câmara de vigilância os nossos condomínios estão o preço dos condomínios também é medido pelo pelo grau de segurança que esses condomínios colocam mas ao mesmo tempo nós entregamos por completo a nossa intimidade né essa é a análise que o que o Bauman faz nesse livro vigilância líquida e aí o Bauman me levou a um outro livro que eu não sei se vocês conhecem que é esse livro intitulado Tecnopolíticas da Vigilância depois eu posso passar a referência é uma coletânea de vários autores né são seis organizadores da coletânea e aqueles dois filósofos que vocês citaram né o Antonietti e o Bers também eles têm um capítulo aqui dentro eu achei muito interessante a abordagem que é feita aqui são quatro grandes partes e são acredito que são os dezesseis dezessete capítulos mas a primeira parte vai justamente abordar esse tema que está dentro da tua tese né o título da parte se chama governamentabilidade e neoliberalismo e é nessa parte que está esse texto da Antoniette Roivroy é assim que se pronuncia Roivroy e o Thomas Bers mas tem mais quatro 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 capítulos bem potentes de autores internacionais tem um chamado Big Big Order Capitalismo de Vigilância e Perspectiva para uma Civilização da Informação é securitização de vigilância e territorialização nos espaços públicos da cidade neoliberal Estados Tecnologia de Segurança e Normalidade Neoliberal e depois aí tem esse e mais um o que é a governância do algoritmo então acho que essa parte aqui vai servir como uma luva para complementar aquilo que já está no texto depois a segunda parte tem como título da parte inteira Cultura da Vigilância e aí são vários textos que eu não vou obviamente aqui ler todos os capítulos depois tem uma terceira parte chamada de Invisibilidades e a quarta parte que também vai colaborar com aquilo que já está no texto que se chama Tecnoresistências Tecnoresistências quer dizer são um, dois, três, quatro cinco capítulos seis capítulos de vários autores que vão justamente dar alguns indicativos de como resistir a toda essa tecnopolítica de vigilância por assim dizer eu acho que aí poderia adensar muito teoricamente essa discussão que já está bem feita no texto eu só estou só estou aqui sugerindo como uma forma de contribuir com o teu trabalho depois eu vou passar bem certinho a referência mas é um é uma coletânea que saiu publicada pela Boitempo em 2018 2018 então é relativamente recente a publicação ok e acho que isso aí responde em partes aquela tua pergunta que está posta lá na página 38 né quais serão as consequências de nossas experiências pessoais se tornarem matéria-prima em empresas que possam lucrar com essas vivências pessoais isso me faz lembrar também uma outra obra do do Balma vida para o consumo quando o Balma analisa justamente essa ideia ele vai justamente fazer uma análise do Facebook dizendo que as pessoas literalmente se vendem no Facebook a individualidade a subjetividade é posta a venda no Facebook na medida que a gente posta lá nossas nossas idiosincrasias nossas vivências pessoais elas são expostas ao público através de uma de uma exposição voluntária que cada um faz e pessoas que inclusive adoecem se não estiverem postando todo santo minuto o que eles estão fazendo naquele naquele instante é indo para o finalmente do primeiro capítulo acho que foi muito interessante você trazer toda essa questão da resistência ao capitalismo de vigilância trazendo toda essa questão jurídica que é uma questão muito complicada de ser resolvida é quase é nesses momentos que a gente compreende o quanto que essas corporações são poderosas principalmente quando elas dizem que o Estado é incapaz de absorver a grandiosidade que isso representa etc no caso específico brasileiro nós temos aqui recentemente a eleição de um presidente da república por conta disso então achei muito interessante trazer essa só lá na página 55 me perdoa se eu estou cometendo um equívoco você fala do presidente Al Gore eu acho que ele não chegou a ser presidente acho que ele foi candidato apenas eu não sei se ele foi vice-presidente no mandato e depois ele foi candidato e perdeu a eleição para o Bush acho que foi isso mas então só corrigir essa informação porque lá está posto como presidente dos Estados Unidos quando na verdade ele foi só candidato não chegou a se eleger presidente então só uma pequena correção e aí você coloca um elemento importante aí né como resolver o problema da regulamentação né lá na página 55 que é talvez o grande dilema que vive inclusive não só as universidades mas toda a situação inclusive política né dizer agora estamos próximos a uma nova eleição né e a se repetir o que aconteceu em 2018 né o que nos espera por assim dizer né e ali eu achei bem importante até usei aqui como um apontamento pessoal enquanto eu ia lendo porque eu costumo fazer exatamente isso né eu vou pensando junto com o texto né porque ali na página na página 71 quando você traz aí a a o percurso como as as instituições públicas elas foram selando contratos né com a Google com a Microsoft etc é começando pela USP depois a Unicamp e depois me chamou muita atenção achei muito importante aquela aquela parte do texto lá na página 71 quando você traz a Universidade Federal de Ouro Preto né que a justificação para adesão foi com base de que a USP e a Unicamp já tinham feito né ou seja né é a mentalidade de rebanho né a mentalidade de rebanho que se dá naquilo que deveria ser né o topo da intelectualidade por assim dizer né ou seja nós também fizemos porque se a USP fez por que que nós também não podemos fazer se a Unicamp fez por que que também nós não podemos fazer né ou seja se entrega de bandeja né aquilo que tem de ponta em termos de pesquisa para essas grandes corporações terem eu diria um total domínio né e ainda com aquela santa ironia de dizer que é super seguro né super seguro tipo assim ó eu te protejo né eu te protejo tu entrega tudo que tu tens e eu te protejo né só que a pergunta é protege de quem né bom é acho que os dados também que você apresenta aí no final antes de ir para a derradeira também são importantes né mostrando como como de fato há um há uma naturalização da colonização por assim dizer né de 144 instituições né 103 com a Google 11 com a Microsoft né e apenas 30 instituições com servidor próprio então foi uma forma muito sutil né e aí a pergunta que até poderia ser posta como pano de fundo é se nós nós podemos em nome de um de um ganho econômico e de um certo de uma certa facilidade colocar em risco a própria dimensão democrática das instituições né indo para 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 sugestões são são bem poucas porque eu acho que o teu percurso está bem traçado eu só vou algumas coisas já fui falando né acho que aquelas tuas questões fundamentais que você abre lá no final são para mim questões super importantes então ali no capítulo 2 eu sugeria se é possível talvez agregar algumas coisas com relação de um lado o conceito de servidão voluntária né fazendo um diálogo com o conceito de servidão maquímica e também eu eu não sei se nesse ponto eu não sei se ela ficaria melhor aí no capítulo 2 ou no capítulo 3 as contribuições da Nussbaum para pensar essa situação né eu fiquei um pouco na dúvida com relação a isso porque no capítulo 3 quando você fala pensamos em argumentar a respeito do papel da universidade na formação do contexto político social eu me recordei de um texto do Boa Aventura de Souza Santos com isso eu não estou querendo dizer que ele apareça no texto mas eu quero trazer uma discussão do Boa Aventura que eu acho que ela é bem posta aqui para esse teu capítulo né vocês certamente devem conhecer até porque o Boa Aventura é muito conhecido aqui no Brasil por toda por toda a presença que ele sempre teve aqui no Brasil né fez sua seu objeto de estudo da tese de doutorado na favela do Jacarezinho no Rio de Janeiro e tal e participou quase de todos os fóruns mundiais mas ele escreve um texto que ficou que foi publicado naquele livro que está traduzido lá desde o início acho que em 97 já foi traduzido traduzido do português é meio engraçado né eu vou dizer foi publicado no Brasil né está publicado no livro pela mão de Alice do do Boa Aventura que é o capítulo 8 desse livro né e eu acho muito instigante já o título do capítulo porque o título começa da ideia da universidade uma universidade de ideias né é um capítulo longo tem 50 e tantas páginas mas lá o Boa Aventura ele já faz algumas sacadas muito interessantes porque ele vai fazer uma análise de época da universidade né e como ele tem uma visão muito ampla da universidade porque além da da universidade europeia ele ele conhece bem a universidade alemã porque ele estudou na Alemanha ele conhece bem a universidade americana porque ele é professor visitante permanente em universidades americanas ele conhece bem a América Latina por todo aquele grupo de pesquisa que ele tem e ele conhece muito bem a África então é é um autor que conhece muito a universidade mundialmente sem contar toda a tradição que ele tem eu só lamento que ele escreveu pouco sobre universidade né eu não conheço muitos textos dele sobre universidade mas esse texto aí eu achei muito brilhante esse texto porque ele vai fazer uma análise de época da universidade e ele vai dizer que a universidade final do século XX está passando por uma profunda crise e ele diz que a crise poderia ser desenhada em três dimensões ele vai falar da crise de hegemonia a crise de legitimidade e a crise institucional e ele vai fazer uma análise dessas três crises né como é que essas crises atingem a universidade me parece estou levantando aqui depois tu e a Kátia decidem sobre isso eu só estou trazendo uma contribuição especificamente para esse capítulo que se propõe a discutir sobre a formação humana na universidade digital me parece que que a a sociedade a universidade ela ela sofre essa crise desenhada também pela influência dessas grandes corporações porque ela sofre uma crise de hegemonia ela sofre uma crise de legitimidade e ela sofre uma crise institucional ao mesmo tempo na medida que ela é de uma certa maneira ela vai se tornando refém dessas grandes corporações tá é e claro que aqui eu não vou não vou explanar sobre eu cheguei a escrever um artigo só baseado nessas ideias do Boa Ventura de Sousa Santos que depois eu posso também tá tá publicado em livro mas mas acho que o texto do Boa Ventura é bem bem mais interessante do que o o singelo texto que eu escrevi só o Boa Ventura depois ele ele retoma esse texto é dez anos depois em dois mil e quatro inclusive a apresentação original desse texto foi em Brasília quando estava na época que estava no Ministério da Educação era o Tarso Genro e ele convidou o Boa Ventura de Sousa Santos para fazer uma das conferências de um grande seminário que teve em Brasília e ele faz uma conferência se reportando esse texto de dez anos antes inclusive no texto tá bem claro no início ele faz referência ao texto anterior e que saiu publicado à universidade no século XXI que é muito conhecido já saiu várias edições saiu pela editora Cortez tá e aí ele 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 faz um balanço dos últimos dez anos inclusive ele chega à conclusão não humilde né meio assim meio meio pomposa dizer ó eu eu não só tinha razão lá quando falei isso como aconteceu mais daquilo que eu imaginava né então acho que é interessante porque ele vai justamente dizendo a universidade desgraçadamente tá perdendo sua hegemonia na questão da produção de conhecimento etc etc tá perdendo sua legitimidade e tá perdendo principalmente a sua a sua autonomia né quando ele vai falar da crise institucional é a crise de autonomia a universidade ela deixa de ser de ser uma universidade autônoma e vai se tornando cada vez mais refém das grandes corporações então eu acho que esse texto poderia ajudar a construir um pouco essa ideia da universidade o papel da universidade diante da questão da formação humana porque veja bem ó eu estou hoje numa universidade comunitária que eu pergunto seguidamente para os meus colegas da universidade em que medida a gente ainda é uma universidade comunitária né quando às vezes a discussão que a gente faz nas instâncias colegiadas é se a gente se abraça e morre junto com os empresários que querem cada vez mais dominar a universidade né então a universidade hoje ela está profundamente dominada por esses grandes setores econômicos tu traz aqui um exemplo né mas podemos trazer vários outros exemplos eu li recentemente uma obra lá do José Rodrigues que foi uma bela tese de doutorado em que vai em que ele vai analisar toda a influência do SNI dentro do Serviço Nacional da Indústria na em certos cursos universitários públicos né mostrando que o SNI ela ele induziu certos certas reformas curriculares de cursos de engenharia e assim por diante então me parece que aqui tu teria um caldo bem interessante para poder prosseguir aqui com os planos já estou mencionando demais da conta sobre o teu roteiro de entrevista eu acho que estão bem formuladas as tuas perguntas não sei se já está definitivo isso ou se a gente tem ainda a condição de acrescentar mais alguma pergunta mas eu acho que antes da pergunta 6 poderia ser uma pergunta assim bem intencional da pesquisa de vocês que vocês perguntassem pro gestores que concepção eles têm de formação de bom processo formativo na universidade porque depois vocês podem cotejar com a pergunta 6 essa pergunta porque é necessário saber de que lugar que o gestor está falando é diferente se você tem na universidade na gestão sei lá alguém que vem da sociologia por exemplo ou da filosofia ou das humanidades de modo geral e alguém que vem lá da engenharia ou alguém que vem lá da saúde ou coisa parecida tá então acho que talvez caberia aí mais uma pergunta que é o que que seria um bom processo depois acho que tem que ser formulada melhor né mas o que que seria um bom processo formativo na universidade na visão desse gestor né que daí depois poderia confrontar com a pergunta 6 quando diz a instituição chegou a considerar a possibilidade da influência dessas corporações no projeto formativo da universidade mas da minha parte aprovadíssimo o projeto acho que é um belíssimo projeto de tese eu fiquei muito feliz de poder ler o trabalho gostaria de ler de uma segunda vez porque a gente uma leitura muito rápida a gente perde muita coisa só pra vocês terem uma ideia já é minha décima primeira banca esse ano e semana que vem eu tenho mais três então já já vou pra 15 bancas em menos de três meses né então mas é muito prazeroso é um presente participado de um trabalho tão qualificado desculpa se me estendi do tempo e agradeço professora Edileusa aí pela pela atenção toda de vocês obrigada professor Altair nossa eu anotei aqui muitas coisas foi uma aula né na verdade a qualificação de um projeto é o momento mais importante né desse processo de avaliação a partir inclusive do que o professor traz né de Bakhtin da limitação do olhar né que nós do meu olhar e que só o olhar do outro pode preencher né então nós nossos professores orientadores precisamos muito desses outros olhares né então o seu olhar aqui com uma leitura tão criteriosa cuidadosa propositiva certamente vai é agregar aí muito muito ao trabalho da Débora então Débora eu anotei aqui algumas questões mas não é eu vejo que você poderia por exemplo né mas você pode conversar sobre outras coisas o professor levantou a questão da tese né talvez você possa falar um pouco conversar com ele um pouco sobre a tese ele aponta né que a tese não requer uma originalidade mas uma ideia bem elaborada né bem 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 sustentada e ele vem te apontando aí alguns caminhos né ele vem inclusive ele te sugere algumas leituras ele faz essa diferenciação entre a capacidade e a competência e aí seria interessante você falar um pouco mais sobre essa tese né porque é algo importante do seu trabalho que foi apontado pelo professor e um outro ponto que o professor também traz que talvez você possa dialogar com ele articulando essa ideia da tese porque ela está lá na sua tese que seria essa ideia de formação humana integral né essa perspectiva como é que você pensa ele traz algumas sugestões também que você poderia estar discutindo com ele né e ele fala das perguntas eu achei muito interessante o olhar dele sobre as suas perguntas para né dos seus instrumentos né que você vai inclusive utilizar as perguntas de pesquisa que vão orientar no seu levantamento de dados quando você coloca o que seria um bom processo formativo na universidade então ele também aponta necessidade de você talvez definir um pouco melhor isso então eu pus eu coloquei essas três questões mas você pode também certamente falar sobre outras tá que você tenha registrado aí que você considera importante então eu passo para você né obrigada professora Edileuza obrigada professor Altair o que eu venho querer conversar com vocês é justamente isso que a professora Edileuza trouxe aqui nessas questões que são temas para mim muito caros também eu inicio fazendo assim como a professora Edileuza a importância desse momento aqui da qualificação que sem dúvida alguma traz uma visão que a gente ali envolvido nesse âmbito da pesquisa não consegue ter esse olhar que o outro consegue trazer para a gente e é isso é muito próximo com a perspectiva da hermenêutica reconstrutiva que a professora Kátia tem debatido muito conosco no nosso grupo de pesquisa juntamente com as leituras da Marta Nussbaum e a questão da hermenêutica para mim é ainda uma questão nova é uma questão cara e que eu venho me apropriando dos conceitos dela até como princípios de vida também porque eu percebo que é somente a partir do diálogo com o outro que nós conseguimos chegar a uma ideia melhor sobre a nossa visão de mundo e aí quando a gente comenta essa questão da visão quando eu comecei a tratar essa questão da discussão da entrada das big techs nas universidades públicas foi muito provocado também por uma aula do professor Lúcio Telles que foi nessa aula que me veio essa ideia de discutir a entrada dessas big techs nas universidades justamente porque eu estou inserida dentro da universidade eu sempre brinco que eu entrei na UNB e nunca mais saí dela porque eu fiz minha graduação toda minha pós-graduação está sendo aqui meu trabalho é aqui também então é uma instituição que eu gosto de trabalhar que eu gosto de vivenciar e que eu vejo que cada vez mais tem sido atacada então ao trazer essa temática das grandes corporações a princípio pode-se pensar que a nossa discussão principal e aí o ponto central da nossa tese vai ser justamente a questão do monitoramento e da coleta de dados isso é uma discussão que a gente obviamente vai trazer porque é esse o modelo de negócios dessas empresas tecnológicas mas esse não é o ponto principal da nossa tese o ponto principal é justamente a questão da instituição educacional ser cada vez mitigado seus recursos em virtude de um sistema econômico neoliberal que tem cada vez mais colocado que o professor Altair ressaltou é uma educação voltada para uma racionalidade técnica e nós entendemos que a universidade não é para seguir esse caminho é justamente para seguir o caminho dessa formação humana mais ampla que aí é um outro conceito que para mim ainda é muito caro e é por isso que eu estou tendo esse diálogo com o pessoal da Universidade Passo Fundo que vem trazer essa leitura mais crítica a respeito do que é essa formação humana eu confesso que ainda eu sou bem iniciante nessa discussão justamente porque foi a partir do olhar da professora Kátia esse olhar mais filosófico que ela falou traz a filosofia traz a filosofia da educação para essa sua crítica às tecnologias que você vai conseguir ampliar os seus horizontes então esses dois temas a hermenêutica reconstrutiva que ela está sendo apropriada por mim ao longo desse percurso e a questão da formação humana integral para a gente não cair em erros como educação integral que é aplicada em vários setores da educação é que eu tenho desenvolvido meus estudos em especial com a supervisão do professor Altair com a orientação da professora Kátia para que a gente não torne esse tema muito diluído na nossa tese sem uma melhor fundamentação então esse é um ponto que eu queria ouvir de vocês o professor Altair trouxe muito essa necessidade do aprofundamento para se desenvolver isso porque é esse o ponto que a gente quer desenvolver ao longo da nossa pesquisa e não focar somente nesse ponto que eu já vejo que está sendo bastante debatido que é a coleta e o monitoramento de dados isso é um ponto secundário o ponto principal é mostrar como a universidade pública ela tem sido atacada cada vez mais e a gente está começando a observar que isso é natural é muito mais fácil obter soluções prontas dessas empresas internacionais e privadas do que desenvolvermos o nosso capital intelectual para produzir tecnologias produzir conhecimento nacional então antes de tudo a nossa tese é justamente uma forma de dizer que há necessidade de investimento do Estado há necessidade de fortalecimento do Estado porque ao entrarmos nesse sistema em que grandes corporações sejam elas tecnológicas ou outras corporações tomam o domínio do poder cada vez mais a democracia que está sendo afetada são as instituições democráticas que estão sendo afetadas quando o Estado se vê minimizado então é essa discussão que chega na educação que nós pretendemos também desenvolver ao longo dessa pesquisa e aí é por isso que eu acho bem interessante uma fala que o professor que o filósofo na verdade o norte sul-coreano ele traz que a gente tem naturalizado tanto essa questão de perder a discussão política perder essa noção da democracia que nós começamos a agir por reflexo ao invés de agir por reflexão e aí em um dos cursos que nós realizamos o primeiro curso sobre educação no bem público lá na Universidade Passo Fundo um dos professores tem até um capítulo dele ele fala justamente isso que cada vez mais a gente começa a agir por reflexo a gente não consegue começa a achar tudo natural achar que realmente são outras pessoas outras instituições que podem definir os nossos critérios os nossos caminhos porque a política e a democracia cada vez mais são colocadas de lado para que sistemas algorítmicos no caso aqui do nosso contexto eles que possam governar os nossos pensamentos e os nossos caminhos então eu acho que esse espaço aqui da pós-graduação esse espaço de pesquisa é justamente também como o professor Altair comentou um espaço de resistência para alertar e para discutir sempre sobre a importância da necessidade da democracia a importância de instituições públicas consolidadas para que desigualdades cada vez mais sejam minimizadas outro ponto também que eu queria agradecer ao professor Altair é quando ele faz essa contribuição sobre essa questão a ser colocada no nosso roteiro de entrevista que é qual a concepção do gestor para um de um bom processo formativo na universidade nós vemos que exemplo aí da Universidade Federal do Amazonas que já está começando a ficar naturalizado na fala dos gestores os benefícios que a Google traz ao entrar com esses serviços para a formação docente e é interessante que a Federal do Amazonas ela é uma das universidades mais antigas do Brasil e anteriormente eu pesquisei recentemente ela era uma universidade que tinha um grande núcleo de formação docente e coincidentemente ou não após a entrada da Google esse núcleo de formação docente ele foi cada vez mais sendo minimizado para que um outro setor da universidade desse prioridade às formações para o uso dos aplicativos da Google na minha visão isso foi bem é uma ação bem específica para a gente observar qual a visão que os gestores estão tendo a respeito da formação do docente universitário que aí retomando mais um ponto da fala do professor Altair é a sedução que essas tecnologias digitais trazem para muitos gestores de que é muito mais fácil como assim ainda a universidade não tem adesão esse tipo de serviço sendo que a gente usa normalmente no nosso dia a dia então quando a partir desse momento não se tem uma concepção muito clara do que é esse processo formativo tecnologias que muitas vezes eu chamo esses fogos de artifício eles encantam os gestores a ponto de colocar pesquisas e núcleos de formação de escanteio dando prioridade a essa facilidade e essa intuitividade que esses aplicativos obviamente de grandes corporações trazem para o cotidiano das pessoas então eu acho que é muito interessante trazer esse questionamento também com certeza a gente vai também fazer esse cotejamento entre os conceitos de servidão voluntária e servidão maquínica passou desapercebido as ideias do professor Ricardo Antunes mas que certamente eu vou conversar com a professora Tátia sobre a possibilidade da gente fazer esse diálogo tendo em vista também que eu acho que ele acrescenta muito ao conceito da plataformização da educação pública que é justamente a entrada dessas corporações na educação pública e sendo que os professores segundo algumas pesquisas quando eles são indagados ah mas você não acha estranho ter seus dados coletados por essas empresas e aí muitas vezes os professores isso foi uma pesquisa na rede municipal da Suécia de escola básica eles falaram ah mas o que que tem que tá coletando meus dados eu já faço isso nas minhas redes sociais todo mundo já sabe o que que eu faço então eu não vou deixar de usar uma conta de e-mail gratuita só porque essa corporação ela já sabe todos os meus dados então essa naturalização ou seja o ser humano ele se tornando essa peça dessa máquina de engrenagem muitas vezes tá passando despercebido na nossa reflexão justamente porque é um serviço gratuito ilimitado e que gera economia então todas essas contribuições com certeza vamos conversar professora Kati e eu para que a gente possa estar definindo e consolidando mais esse nosso projeto de pesquisa é isso obrigada professora Edileuza obrigada professor Altair obrigada querida professor Altair está contemplado ou tem mais alguma questão obrigada professor então nós passamos agora o nosso querido colega aqui meu colega de departamento nosso colega do programa professor doutor Luiz Teles Lúcio Teles com você a palavra estava sem o som obrigado boa tarde quero saudar aos professores também a Débora a Edileuza professora Kátia professora Altair sua presença aqui hoje na discussão do trabalho da Débora é ótimo estar aqui já aprendi bastante só de escutar a primeira apresentação da Débora e também o professor Altair trouxe tanta coisa nova que realmente a gente vê como vocês manifestaram logo no início da importância dessa banca de qualificação que ela organiza um pouco o que fará o estudante naquele período então em primeiro lugar eu acho assim o trabalho que ele é muito relevante não somente pelo fato de que realmente é algo que está ameaçando as universidades hoje mas é também um início de discussão mais ampla um início de certa maneira difusão dessa informação que pode alertar outros grupos alertar aos próprios professores estudantes das universidades para o que já está acontecendo aí porque a questão que a gente sempre se põe é realmente quem é doutor aí no caso seja o Google seja a Microsoft acham realmente que eles estão fazendo isso porque são quer fazer uma ajuda à educação sem nenhum contra investimento de nenhum tipo então essa captura de dados explica isso desse modelo de monetização que outros chamam como o pessoal da Unicamp que é um grupo bom lá trabalhando também chama de modulação modulação exercida por essas companhias mas assim antes de entrar só queria mencionar também porque é algo que essa situação de se ver na universidade invadida que quando eu penso que a gente tinha antes tinha o Moodle tinha o BBB para videoconferência tinha o e-mail que era muito bom funcionava bem mas tudo sumiu eu não fui informado foi uma coisa assim parece que ninguém foi informado que estavam sendo aquietados essas mudanças aí então pra mim foi assim até hoje já falei lá no meu departamento eu tenho uma resistência a usar esse Teams da Microsoft prefiro o RNP mas enfim e a gente está aí vendo algumas dessas consequências porque quando a gente fala eu falei na reunião do PPG da nossa pódiga de aduação que isso que a Microsoft está fazendo é algo que a gente tem mas assim não houve resposta as pessoas estão como que letárgicas assim parece que não tem mais força para levantar a voz no entanto é algo super importante né agora já entrando no teu trabalho primeiro é também assim o fato de você utilizar essa metodologia da enenêutica reconstrutiva né do Habermas né assim eu estudei lá né então cheguei a estudar um pouco da teoria crítica e tudo isso na universidade lá de Frankfurt e realmente assim voltar aqui foi muito interessante eu procurei pelo Google a enenêutica reconstrutiva encontrei um artigo da Katia com um professor que eu não me lembro na SBPC que também apareceu assim bem colocado o que ela disse em algum lugar vai estar quando ela disse principalmente aqui ó o trabalho visa discutir a proposta da enenêutica reconstrutiva de Habermas como alternativa epistemológica para repensar a pesquisa em educação diante da pluralidade teórica interpretativa essa visão assim da ter a opção a ideia de utilizar mesmo determinados assuntos de pesquisa amenêutica e não necessariamente uma visão assim da metodologia qualitativa me parece muito interessante algo que eu quero explorar com meus estudantes no futuro então também como uma possibilidade eu sou meio tradicional pois é a questão de como organizar o seu trabalho então não foi o que o professor Altair pensou mas eu vou dizer assim eu sigo muito aquela noção de quando eu pego uma uma tese uma acertação eu vou logo assim para saber né depois do título depois eu vou querer ver assim a pequena revisão da literatura para terminar numa pergunta de qual a metodologia dela não está organizada assim mas e assim eu procuro onde é que está a metodologia tem que procurar realmente ela não está visível assim como percurso metodológico do início então eu acho eu gosto de ver assim mas estou vendo que isso não é algo que você pode até falar com o orientador mas não é algo que eu também quero levantar com muita insistência porque é algo principalmente que trabalho muito também com dissertações e doutorado na área de arte a gente encontra na arte muito mais espaço para não ter esse espaço esse formato tão rígido agora eu vou fazer comentário assim gerar na leitura do teu trabalho e a gente vai vendo assim o que é mais talvez relevante importante se alguns deles forem seria interessante ter a meu ver um contra assim uma informação paralela de como as universidades privadas no momento estão lidando com essa questão da tecnologia sabemos de antemão pelo pouco que eu sei da Estácio da Grupo Pitágoras daquela outra de São Paulo que eles estão introduzindo de maneira acelerada essa coisa da inteligência artificial nos chamados tutoriais e eles ali o estudante chega para cursar uma determinada disciplina ele entra no seu espaço tem meta da disciplina tem lição cada aula está tudo ali e o que ele tem que fazer e quem ajuda ele é esse tutor aí a gente inteligente que alguns chamam então com isso o professor fica relegado nada relegado nada mais naquele momento de criar o conteúdo ponhamos assim pode dizer mas enfim de gerar o conteúdo ali criar e depois ele fica na mão daqueles monitores esses monitores podem ter 200 eles realmente não lidam com o processo assim lidam com aquelas tarefas que o estudante tem que fazer e eles ajudam o estudante a isso então praticamente ele está sendo assim a gente antes né quando a tecnologia começou a entrar na sala de aula 40 anos atrás a gente já pensava ah que legal né agora vamos ter tecnologia mas hoje a gente está se dando o contrário né a tecnologia invadiu aquela visão idílica quase daquela coisa da inteligência coletiva né do Levi mudou muito como a Débora bem mencionou né hoje é o contrário você tem que ficar alerta né para que algumas dessas situações não sejam exploradas né acho também estou falando um pouquinho assim da parte formato que talvez fosse bom ter logo no início porque muitos de nós eu mesmo aprendi alguns agora na leitura do teu trabalho não conheço muito esses conceitos ainda plataformização governamentabilidade modulação assim se a pessoa visse isso logo no início que eu quando você define modulação acho que lá depois da página 15 se tivesse lá no início já eu acho que pode ter um dicionário dos conceitos acho que são alguns conceitos que fossem interessantes achei também interessante que fez a procura pelo sistema fez a revisão da biografia mas você menciona na página 18 que incluiu também autores que não estão catalogados e o Theo Amiel e outros então é interessante você botar assim como é que você chegou até eles foi pelo interessante que não estejam ainda também catalogados então aí eu me interessei também para conhecer um pouco a magnitude disso fui lá naquele site da educação vigiada e ele tem muita informação ele está meio estático parece não tem muita interação a gente não entende se o grupo está de trás ou está de certa maneira já passando trabalho para outros ou não estão muito ativos então seria bom possível que a gente pudesse ter uma lista que faria parte dessa resistência ao sistema uma lista de organizações como a educação vigiada e outros que estão pela defesa da universidade pública principalmente em relação a essa questão das grandes tecnológicas eu acho que pode ser depois quando você também publicar artigos só mencionar isso já dá pelo menos tem alguém fazendo alguma coisa porque senão fica muito desanimado letárgico na UNB mesmo eu soube que é a maior dificuldade para você chegar a ler os termos dessa coisa da UNB que eu saiba talvez você nem tenha conseguido mas a transparência parou não consideram isso então assim uma lista dessas todas e acho também que alguns focos tipo esse grupo do Silveira do Amadeu eu acho Sérgio Amadeu eu acho que aquele grupo ele produziu esse livro novo você já deve conhecer o colonialismo de dados e com muitos artigos muito interessantes do grupo dele talvez eu acho que você cita alguns deles lá já tem mas esse livro novo dele que é o anterior àquela sociedade de controle e esse agora é o colonialismo de dados agora daí que quando chega na metodologia me apareceu o seguinte essa parte que você vai entrevistar esses gerentes da tecnologia aí pode haver um problema que eu acho que é o fato de que eu acho que eles não vão cooperar tanto assim que vão responder tipo vai me lembrar até aquela da CPI que houve recentemente da Covid e chegaram e respondiam só aquelas conformais as outras não respondiam passavam para frente e eu tenho impressão que farão isso também aqui porque como não houve não foi transparente a introdução disso pode ser que você encontre assim uma resistência então como é que seria possível obter esses dados né aí eu pensei que no teu modelo lá dessas cinco universidades sim mas se não der com elas se houverem outras que se disponham né porque eu acho que assim do ponto de vista público eles vão dizer claro pode vir mas o que vão dizer na entrevista eu acho inclusive uma coisa que eu acho que você poderia colocar lá uma pergunta é os termos do contrato da ONP com a Microsoft são acessíveis onde estão né uma coisa assim para fazer delicadamente a pergunta né por que que não tá e você não não tá mas por que que não porque né a universidade né sempre prioriza né a transparência como não aqui então acho que pode ter nessa metodologia nessa parte coleta dos dados aí essa dificuldade também assim ele conceito de modulação que é utilizado né pelo Sérgio Amadeu e outros do grupo ele vai muito assim naquela direção do do próprio nome indica de modular né a personalidade o comportamento do indivíduo né através de constante envio né o que eles chamam de também futuro acho que é preditivo né que já vão vendo o que vai interessar ele no futuro próximo e já ficam fazendo marketing daquilo né então essa parte assim da modulação a Sosana Zuboff no livro dela tem um termo que eu considero quase sinônimo desse que é despossessão digital né que é muito similar à modulação a despossessão ela fica mais enfatizando que foi ela fala da mais-valia do capital do mar e compara com a extração da mais-valia é interessante né mas tem outras como a questão da mais-valia na sociedade atual tem tantos o Lazarato tem o negro que estudam isso então é assim eu ainda ando meio explorando isso mas quero ler se cita que eu não li o Lazarato né e outros também que deve ser interessante mas de volta também a a discussão nossa assim me parece me parece que como o foco central é mesmo esse da formação integral e como né as grandes companhias estão afetando assim você tem também uma discussão sobre isso mas a discussão maior assim mais é sobre né essa tecnologia impacto social o que elas estão ocasionando no mundo do trabalho e tudo isso então mas justamente a meu ver é porque o teu trabalho de pesquisa é justamente nesse aspecto né que vai começar com esses esses esse gerente de tecnologia responsável pela tecnologia mas é sim eu acho que é é muito bom ter assim esse foco mesmo porque no foco da tua pergunta mesmo né porque ele é duplamente importante duplamente no sentido que também pela tecnologia que está sendo invadida né o que está sendo feito né mas também eu acho que ele é importante porque ele se relaciona diretamente com a questão da formação integral e o que que as universidades fazem ou não fazem ou devem fazer ou devem ter como visão nessa formação integral porque esse caso exemplo que eu dei da situação dessas privadas no Brasil que já estão eliminando um professor quando foi iniciada a introdução da web eu estou na internet há bastante tempo desde 84 já utilizava não tinha web mas já tinha internet né a gente já ficava maravilhado com aquilo tudo né e opa agora podemos compartilhar nossos conhecimentos informação vai e volta né mas a gente vê que né muita gente estava despreita dizendo assim e modificaram muito a natureza da internet então eu acho que esses aspectos da tecnologia com a universidade né do que isso significa em termos da formação integral né que a universidade propõe aos seus alunos fazer os seus alunos né eu acho que realmente é o que me atraiu assim mais como tanto o que deve ser discutido mas também pelo fato de que ele mexe com esses dois pilares da tecnologia e da formação integral né então você modificou você falou a que eu tenho aqui é quais são as implicações da entrada das grandes corporações tecnológicas no projeto formativo da universidade pública brasileira mas foi uma modificação menor pelo que você falou né não afetou muito essa pergunta que você tem né então como as grandes corporações podem influenciar tá tá vendo exatamente é o que tá acontecendo né a gente vê no momento e por último assim me parece que o apêndice por roteiro da entrevista né tá muito bom foram sugeridos algumas perguntas extra né pelo professor Altair eu também sugeri uma lá sobre o termo do contrato né e eu tenho algumas observações menores mas eu acho que o que tinha de falar mais assim ah também encontrei outro termo novo pra mim que foi na página 62 conhecimento preditivo baseado no superávit comportamental interessante talvez incluir se você fizer isso lá no teu início esse termo também que ele promete muito né mas a gente não conhece eu não conheço acho também que está bem escrito não encontrei nada assim eu não entendo aqui essa frase está bem escrito e acho que ainda estamos no momento da qualificação mas o que você tem aqui já é tempo inclusive de difundir em conferências né mesmo como projeto porque é muito importante difundir essas ideias eu acho é muito pouco trabalho sendo feito nessa área que eu conheço na nossa faculdade por exemplo né talvez a de sociologia tenha mais mas você está de parabéns é um ótimo trabalho eu incentivo convidei alguns estudantes meus que estão aí vendo a que outros né possam também é um trabalho como o teu né que eu acho que está bem elaborado é um assunto importante muito relevante e traz boas perspectivas de trazer informação nova né divulgar essa situação aí das big techs sendo cada vez mais as que organizam e controlam o nosso nosso presente inclusive o futuro né então parabéns Débora é isso obrigado obrigada professor Lúcio Teles então Débora né um outro olhar cuidadoso sobre o seu trabalho o professor chamou atenção sobre a questão do capítulo metodológico né da perspectiva dele e talvez você pudesse dialogar um pouquinho com ele sobre a opção que você e a professora Kátia fizeram né dessa estruturação o que que você pensa sobre isso e ele fala também dos conceitos né que talvez você pudesse trazê-los logo pro início porque alguns conceitos que não são de conhecimento de né de todos os leitores e que são conhecidos né pela fala dele que são conceitos basilares do seu trabalho então como que você vê isso também ele também fala das suas perguntas de pesquisa se você pode falar um pouco também com eles e o que mais você tiver anotado aí então é o seu tempo de conversa com o professor tá joia obrigada professor Edileus obrigada também professor Lúcio pelas considerações de fato nós optamos por seguir não uma versão muito tradicional da escrita do nosso caminho metodológico é apenas a gente cita logo na introdução como é que vai ser essa metodologia mas que com certeza nós vamos rever essa questão de ter esse aprofundamento de seguir um padrão que possa trazer uma melhor clareza para essa metodologia que vamos desenvolver ao longo do nosso estudo e é interessante esse ponto que o senhor traz sobre ter essa espécie de um pequeno dicionário de conceitos que realmente esses termos a mim por exemplo eu comecei a conhecer eles somente agora no momento da realização das leituras para fundamentar a escrita do texto então são conceitos muito recentes que eles estão sendo cunhados a partir dessa segunda década do século 21 então a partir de 2016 2017 é que a sociedade acadêmica vem divulgando essa questão como modulação superávit comportamental e isso é muito interessante quando o senhor cita que na educação a gente ainda tem poucos estudos a respeito dessa temática ao contrário de outras áreas do conhecimento quando nós realizamos o nosso estado de conhecimento percebeu-se que áreas como direito sociologia filosofia já tem um arcabouço de estudos muito maiores do que a área da educação quando vem tratar sobre essa questão da urbanização do trabalho quando vem tratar dessa questão da entrada de corporações nas esferas governamentais deixando de lado decisões políticas para serem colocadas soluções tecnológicas ao invés de debates democráticos com a sociedade então a sociologia e o direito já vem trazendo essa discussão muito fundamentada e a educação a gente vê que está começando a desenvolver estudos e é por isso que muitas vezes esses estudos do professor Hotel Amiel aqui da UNB o professor Henrique Parra e o Leonardo Cruz ainda não estão colocados nessas bases de dados mais tradicionais de artigos científicos como a CAPES e o SCOPUS justamente porque a gente percebe que ainda tem uma discussão muito rasa muito rasa não mas uma discussão muito inicial no campo educacional sobre essa temática então é um alerta também aqui justamente porque a educação que trata de projeto formativo ela ainda não está tendo essa devida atenção para a entrada dessas corporações dentro das instituições públicas de ensino e ao contrário do direito e da filosofia que já vem tendo olhos mais atentos a essa questão outro ponto que o senhor considerou e eu às vezes até no meio da noite me desperto com isso é o alcance dessa nossa entrevista com os gestores de tecnologia da informação eu confesso assim que ainda eu estou um pouco temerosa de como é que vai ser o resultado desse procedimento tendo em vista que a gente sabe que são gestores que muitas vezes têm uma dificuldade de falar sobre essa temática sobre esses conceitos o observatório educação vigiada os pesquisadores eles tiveram muitas dificuldades em ter acesso àquelas informações que eles colocaram no site eles tiveram que recorrer à lei de acesso à informação para ter acesso então quando a gente nós imaginamos ter esse grupo de gestores em nossa pesquisa é necessário a gente também ter já já está pensando um plano B para essa coleta de dados porque talvez possa ter algum ruído com os gestores e provocar e longe da gente querer provocar algum mal-estar nas instituições é bem aproveitosa essa sua fala professor mas aí o caso que eu acho que na coisa se pudesse ter um tipo uma pergunta geral assim que eles fossem obrigados de certa maneira a responder que é qual é o acordo e quais são os termos desse acordo podemos ter acesso porque a partir daí é mais fácil essa pergunta falar que no acordo diz isso e você o que faz em relação a ele mas eu acho que eles vão se negar muitos deles vão se negar a entregar esse acordo entre a Microsoft e essas outras acho que vão se negar e aí a gente pode até ver professor que isso também é um indicativo quando o gestor ele nega esse tipo de informação então já tem uma interpretação que nós podemos trazer a partir dessa resposta dele também e outro ponto que eu vou conversar com a professora Kátia que eu achei muito interessante é fazer também esse cotejamento com o que está acontecendo nas universidades particulares em relação ao uso da inteligência artificial e aí cai em outra questão que é a precarização do trabalho docente como essas tecnologias elas trazem traz essa precarização e que muitas vezes traz essa visão negativa do uso da tecnologia no âmbito educacional então fazer trazer também esse cenário eu acho que é interessante vou conversar com a professora Kátia para ver a possibilidade da gente ter esse outro cenário e como isso também vai interferir no processo das instituições democráticas porque embora seja privado público antes de tudo são instituições de ensino e que estão formando pessoas então eu aponto também essa questão que já está aqui destacada com muito carinho uma coisinha inclusive eu achei outro dia que eu não consegui achar novamente um site de uma universidade em Nova Zelândia uma faculdade que dizia faça o que o MP online totalmente online sem professores já estão anunciando um programa sem professores que seria melhor então assim chega realmente a dar medo não é assim estudantes embarcando nessa mas é é preocupante no mínimo né então obrigada professor Lúcio professor Etileza então professor Lúcio está contemplado tem alguma outra questão não está ótimo gostei muito das respostas comentários obrigada obrigada então agora nós vamos fazer né a segunda fase o segundo momento aí terceiro né da banca de hoje como que faz nessa plataforma a gente vai para outra sala porque no na RNP a gente é transportada né quem vai nos transportar professor Altair nós vamos para uma outra sala agora para fazermos não é a discussão avaliativa ali do fechada e depois nós retornamos para cá só temos que ter cuidado de fechar o áudio dessa página é por favor vamos fechar lá Nicola você pode por favor colocar os outros professores na outra sala oi pessoal vocês conseguem me ouvir vou transportar vocês para outra sala agora rapidinho nem conheço mais os membros do NTE o Nicola para mim é novo primeira vez que eu conheço o nome dele eles são do SEAD Lúcio ah do SEAD eles não são do nosso NTE entendi tá tem os dois né o RNP do SEAD tem um do FE peraí rapidinho mas é um sistema bom né eu gosto dele do RNP tem funcionado bem eu gosto oi tá bem ô Nicolás você vai colocar um link aqui pra gente ou você vai passar automaticamente a gente pra outra sala ele vai nos encaminhar pra outra sala acho que já estamos acho que já estamos na outra sala só falta agora não o professor parece que saiu antes de nós pois é o que eu tô dizendo falta o professor Altair ah sim mas nós não podemos fechar o áudio não deixa tudo aberto nós estamos em outra sala então mas eu tô vendo aqui ainda não ainda não estamos não tá todo mundo aqui a Débora vai nos informar vai escutar a gente falando vocês não podem sair daqui a gente vai ficar por aqui mesmo então acho que ele olá redirecionar olá vocês conseguem me ouvir eu caí aqui deu um problema na minha conexão mas agora eu vou criar a sala de vocês desculpa a demora tá tudo bem então pra sala vão é Kátia Piccolo professora Edileuza Lúcio e Altair exato ok vou fazendo a criação aqui agora a sala vai ter o tempo máximo de 20 minutos vocês acham pouco tempo 5 minutos aí tá né Kátia Lúcio Altair Kátia a gente tem que ver se vai aprovar a Débora Edileuza ainda vamos discutir essa aprovação então agora vocês vão receber aí ó uma notificação chamando pra ir pra outra sala ah tô vendo E aí Oi Débora você tá onde Oi professor já voltamos já professor Edileuza a senhora tá sem o áudio é tá sem o áudio Edileuza eu acho que vocês têm que clicar lá naquele pra liberar o áudio lá o meu tá liberado mas o de vocês todo mês que tá fechado o áudio acho que o sistema fechou automático ah não? não é só clicar no microfone aí embaixo tá parecendo que todos vocês estão no mudo mas geralmente quando a gente volta da sala isso acontece mesmo mas é só clicar nesse microfonezinho aí no na parte inferior central da tela que vocês conseguem ligar se não der certo eu recomendo que clique no fone de ouvido e refaça todo o processo de autorizar o microfone eu cliquei aqui e parece que tá funcionando então eu consigo escutar o senhor o senhor me escuta Edileuza? não sim? Débora me escuta? eu escuto ah tá então eu tô bem o resto ah o Altair não me escuta então ô Nicolas tem alguma coisa aí ó eu vou colocar no bate-papo aqui deixa eu ver é o Nicolas tá recomendando passar e voltar sai Débora oi professora eu consegui eu saí e entrei de novo agora a gente consegue te ouvir maravilha que susto hein Débora quando dá uma panezinha assim a gente já fica preocupado né já eu já ia puxar a orelha de Nicolas eu tenho que fazer de tudo de novo hein não eu enviei para o WhatsApp do Lúcio vocês enviaram para o professor novamente? tô aqui agora ah tá obrigada professor então já estamos a falta só o Lúcio né o que? não eu já assinei ah já tá aqui Lúcio? não você já tá aqui na sala? foi ah peraí falta só a câmera só abrir a câmera pronto bom pessoal nós já estamos todos aqui pronto então Débora é né você fez aí uma apresentação do seu trabalho né do seu projeto muito uma brilhante apresentação muito segura é dialogou né os professores fizeram avaliação você dialogou com eles nós nós nos comprometemos aqui não é com com em analisar as contribuições você junto com a sua orientadora professora Kátia Pico e após a análise no escrutínio secreto o seu trabalho foi considerado aprovado o seu projeto de pesquisa tá qualificado então você agora está com o projeto né de doutorado qualificado e poderá a partir de agora dar andamento a sua pesquisa tá bom com as demais etapas planejadas para o processo então parabéns e eu agradeço aqui em nome do programa o professor Altair e o professor Lúcio e passo a palavra à professora Kátia agradeço também a confiança da professora Kátia né em compartilhar esse espaço acadêmico humano humano científico e dizer que eu aprendi muito nossa muito interessante estou muito curiosa para ver o trabalho da Débora parabéns Débora parabéns Kátia obrigado obrigada e muito obrigada pela participação aqui hoje eu só tenho a parabenizar a Débora e dizer que eu estou aliviada quando um aluno qualifica dá um certo alívio para a gente também porque a gente carrega essa preocupação né com a qualificação que a gente está numa universidade pública e a gente tem prazo a Débora conseguiu o afastamento faz pouco tempo então tem o prazo do afastamento também então confesso que eu estou bem satisfeita com a tua qualificação e ao mesmo tempo aliviada só tenho a agradecer as avaliações dos dois professores tanto do professor Lúcio como do professor Altair iremos considerar todos os todos os os apontamentos que foram feitos principalmente em relação à questão da bibliografia que será muito bem-vinda né eu acho que a gente já vai ter vocês conseguirem engrossar o caldo da sopa como disse o Altair a gente tem aí boa bons caminhos pela frente essa questão que você coloca Lúcio das entrevistas é uma questão que acompanha a gente aí já desde o início da elaboração da proposta mas é sempre um desafio pesquisa empírica é sempre um desafio então assim a gente vai eu digo sempre pra eles que a gente tem que ir meio que na insistência manda uma vez com vida de forma muito delicada depois começa a dramatizar e ganha mesmo no cansaço muitas vezes mas essa é uma preocupação então muito obrigada Altair por todos os seus apontamentos é a questão que você coloca também que é uma questão que a gente já tinha né Débora em relação a esse capítulo 3 que não deu tempo realmente de a gente avançar em relação a questão da formação humana em Musbam e também em relação a questão da universidade pública eu acho que são esses dois elementos teóricos que a Débora ainda precisa correr atrás fazer um aprofundamento fazer um estudo maior para poder ter condições de trazer no capítulo 3 essa para mim foi uma tarde de muita aprendizagem acredito que para todos o grupo nosso está todo aqui é uma aprendizagem sempre não só para quem está sendo avaliado mas eu acho que para a gente que está aqui na banca também e os os colegas que estão assistindo então só tenho a agradecer a vocês três e parabenizar a Débora que com todos os desafios e as dificuldades que a gente teve até aqui você conseguiu elaborar uma boa proposta de pesquisa parabéns Débora a Débora ainda agora qualifica a gente vai conversar e depois ela vai logo sair de licença maternidade para poder eu falei para ela você tem que ter um tempo também para poder cuidar do seu bebê e depois ela retorna com todo o gás com toda a energia para dar conta de todas essas discussões que eu tenho certeza que ela vai dar muito obrigada gente então nós vamos por encerrada a banca obrigada até logo obrigada gente obrigada 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 ao Caí obrigada 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 Obrigado.